Música Alô meu presidente Javinho Alô minha madrinha Edna Bateria Norte Aminho Torteria Norte Amir! Alô, maestria da Mastor! Alô, minha comunidade! Adiante, ação esquerda, ação esquerda! Vamos juntos! É a porra do chabéu, meu! Vai se fuder! Primeira do chamba! Tem que ter que sair! Vai se fuder! Legal, legal! Primeira do chamba! Gostaria de agradecer a presença em nome do meu presidente Jamil do prefeito, do secretário de turismo e toda a comitiva de São Luís do Maranhão! Vamos lá! Todo mundo! Essa é a sua esquerda lá do Curubi! É a sua esquerda lá do Curubi! Vamos juntos! O Curubi é o coração feliz! Não deixa pra ver! Renovar amor! Eu sou de raça, é força, é raiz! Eu sou do Curubi! Do Curubi! Eu sou de coração feliz! Eu sou de raça, é raiz! Eu sou de raça, é força, é raiz! É a energia, é a energia! A energia está no ar! É a sua esquerda lá do Curubi! 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 Obrigado.